Olá, eu sou o Jarls Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 20 a 26. Havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Eles aproximaram-se de Filipe, que era de Bethsaida da Galiléia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe vem a André e lhe o diz. André e Filipe o dizem a Jesus. Jesus lhes responde. É chegada a hora em que será glorificado o Filho do homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida a perde, e quem odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me, e onde eu estou, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui a palavra não diz se esses gregos tiveram acesso a Jesus. Provavelmente sim. Mas, São João foca naquilo que Jesus vai declarar a partir deste pedido. Jesus sente que o tempo da entrega, ele sabe mais do que sentir, ele sabe que esse tempo da entrega dele está próximo. Ele se aproxima do grande sacrifício. E os gregos procurarem Jesus é um sinal disso. Eles não eram qualquer tipo de gregos. Eles não eram gregos comuns, politeístas. Não. Eles tinham subido para adorar na festa, durante a festa. Ou seja, eles eram prosélitos. Eles tinham abraçado, de algum modo, a fé dos israelenses, dos israelitas, dos judeus. Eles adoravam, eles viviam, de alguma forma, a lei judaica. Eles não eram judeus. Eles não podiam ser judeus. Eles não estavam na raça dos judeus. Eles não faziam parte da descendência. Mas, como uma prefiguração do que iria acontecer no futuro, com a pregação da igreja, agora os gregos querem ver Jesus durante a festa. Eles ficam sabendo, claro, de aquilo que Jesus fazia. Talvez tenham participado ou ouvido alguma coisa na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque tinha acabado de acontecer, e queriam ver Jesus. E Jesus diz, é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem, falando da sua cruz. Em verdade, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Esse fruto tem a ver com a expansão da igreja. Não é que Jesus não fosse capaz disso, mas no mistério da salvação de Deus, essa parábola do grão de trigo que cai na terra, reflete o movimento da vida de Jesus e da expansão do seu reinado. Precisava, para ter a árvore, que é muito maior que o grão, e talvez isso explique muito daquilo que Jesus diz, vocês farão árvores maiores, mas tudo vem do grão. Tudo é a partir do grão, mas o grão, ele morre. O grão, ele precisa ser destruído, para de dentro dele, nascer dele, brotar dele, toda a árvore, toda a vida, tudo aquilo que vai acontecer depois, no futuro. Árvore enorme, por isso, o reino dos céus é como grão de mostarda, mas tudo começa no grão. Quem é o grão? O grão é Jesus. Ele é o início de tudo. Sem grão tem nada, não tem estarda, não tem árvore, não tem videira, não tem. Ele é o grão, mas o grão tem que morrer. Aquele, claro, está prefigurando a sua morte, a sua entrega na cruz, e isso fica claro quando ele diz, é verdade, é verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto, é imediato. Não, ele morre, eclode, explode, e de lá brotam todo o resto, que é a árvore que se espera que vai dar fruto. Continua, quem ama a sua vida, a perde, e quem odeia a sua vida neste mundo, guarda lá para a vida eterna. Então, é necessário que se morra para viver. O caminho da igreja, o nosso caminho, como seguidores de Jesus, é o mesmo dele. Dar a vida. Dar a vida já aqui, nesse mundo, como Jesus deu, entregando tudo, fazendo, a vontade de Deus, a vontade do Pai, realizando, cada coisa que Deus pede que realizemos, para que alguns, através do testemunho do martírio, deem a vida de uma forma eloquente, derradeira, e outros tantos, através de uma morte mais natural, por assim dizer, façam a sua passagem para a eternidade. É certo que o céu não é aqui, é certo que a eternidade não está neste mundo. Este mundo será renovado um dia, a criação que aguarda ansiosamente, a manifestação dos filhos de Deus, mas, nosso lugar, a casa do meu Pai, que há muitas moradas, Jesus vai dizer isso para nós, mais para frente. Aqui, nesse mesmo evangelho, na casa do meu Pai, existem muitas moradas. é nisso que nós devemos focar. Por quê? Porque quem ama a sua vida, aqui nesse mundo a perde. quem perder a sua vida, aqui, vai salvá-la para a vida eterna. Versículo 26 tem uma ordem. Se alguém quer servir-me, siga-me. E continua. E onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Olha. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Tem muitas promessas, esta ordem maravilhosa e princípios eternos aqui. Vamos identificá-las? Versículos de 23 a 26. É tudo promessa de Deus aqui, mas no meio delas tem ordens e princípios eternos. Então vamos lá. Vamos ver como é que é a promessa? É chegada a hora em que será glorificado o Filho do homem. Está na hora em que será glorificado. Ou seja, o Filho do homem será glorificado e essa hora se aproxima. Promessa. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Promessa. E se mais se morrer, produzirá muito fruto. Olha, promessa aí. Continua ainda a promessa. Quem ama a sua vida a perde e quem odeia a sua vida neste mundo guardá-la-á. Olha, para a vida eterna também é promessa. E aí continua. Se alguém quer servir-me, siga-me. Até então não é promessa. Mas aí começa na frase seguinte. Por isso eu noto todo o versículo. Se alguém quer servir-me, servir-me, siga-me. E onde estou, aí também estará meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Olha, servir Jesus é a garantia de estar com ele. Ele vai cuidar. Ele cuida dos seus servos. Onde estou, estará também meu servo. Não só no sentido da glória, mas também em todos os sentidos. Onde ele estiver, o servo está lá junto. E se alguém serve a Jesus, será honrado pelo pai. Olha só que promessa. Maravilhosa. mas também a ordem que eu já falei que é no versículo 26. A, né? Está dizendo ali. Mas princípios eternos aqui, o versículo 25. A. Quem ama a sua vida a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo guardará para a vida eterna. Aqui a continuação. Mas quem ama a sua vida a perde. A perde. É fato. é definição. Princípio eterno. Agora, versículo 26. Se alguém quer servir-me, siga-me. E. O E está ligando tudo. Onde estou, aí também estará o meu servo. É promessa? Claro que é. Mas também é princípio eterno. Isso acontece com quem quer servir. E se alguém me serve, meu pai o honrará. Princípio eterno também. Porque isso não vai mudar. É uma regra imutável. Olha, promessa e príncipe eterno também. Temos coragem de ser como grão de trigo. Coragem de morrer para as nossas vontades, morrer para nós mesmos. Essa história da morte, Jesus começou muito antes quando no plano do pai veio a este mundo. Se a gente pegar os hinos cristológicos que nós vamos estudá-los na carta aos filipenses, na carta aos colossenses, carta aos efésios, em que Jesus se aniquila, ele se rebaixou. É bonito a gente ler no prólogo de São João o verbo se fez carne, mas a gente perde a noção de quem ele é. tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Como ele se rebaixou tanto? Isso é a morte do grão de trigo, que já começa na encarnação, mas culmina no ato da cruz. No ato da cruz. Por isso, de tão baixo que ele foi, de tão rebaixado que ele colocou, que ele se submeteu numa humildade insuperável, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Por isso, ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram, do céu, à terra, aos infernos. Toda a língua proclama Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. que Deus nos dê a graça de termos a coragem e a força para sermos esse grão de trigo que morre. Morre em casa para muitas vontades a fim de ser para os outros na sua casa. Morre na igreja a fim de ser mais para os outros na igreja. Não confunda esta morte do grão de trigo, esta doação com algo alienado, com omissão. Não, não confunda com isso não. Essa morte ela é consciente, ela é voluntária, não se trata de um suicídio, se trata de uma entrega. Se trata de aquilo que Jesus fala eu dou a vida, ninguém me tira, eu dou. Eu vou livremente. Essa é a morte do grão de trigo. Ele livremente vai para dar a vida a uma igreja que dá os frutos queridos por Deus. Vamos anotar no nosso diário promessas de Deus, eu já falei aqui, se você está esperto com as suas canetas, já anotou do versículo 23 ao versículo 26. Ordem de Deus versículo 26a e princípios eternos versículo 25a e versículo 26 inteiro. Diante desta palavra, qual é a mensagem de Deus para você? E como colocar isso em prática na sua vida? é isso que nós devemos anotar no nosso diário e lutar para viver. Aqui no diário espiritual, para você que é novo, nós temos um plano de leitura e essa é a leitura número 49. Já começamos com a primeira carta de São João na primeira leitura. Então, você que quer começar para valer conosco, quer fazer mesmo esse método, essa experiência, siga o plano de leitura, tá bom? O plano de leitura começa com a primeira carta de São João. Não sabe onde achar esse plano de leitura? O site está aí na tela, diarospiritual.cansionova.com Lá também tem um plano de leitura, né? Mas é diferente, é em áudio, em texto. Muito bom, muita gente acompanha por lá também. Fique à vontade, tá bom? Convido você a fazer uso desse método que tem mudado a vida de muita gente. Aqui no canal você vai encontrar também uma playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual com ela você vai aprender o método. Logo em seguida acesse a playlist da primeira carta de São João para começar conosco, tá bom? Que Deus abençoe você se inscrevando no canal se ainda não for inscrito, deixe o sininho da notificação, se gostou do vídeo deixe o like também porque isso ajuda outras pessoas a identificarem que esse vídeo é bom. porque a palavra de Deus é boa. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deus abençoe você. Obrigado.